Dentre os muitos conceitos de meio ambiente está o da Organização das Nações Unidas. Para ela é o conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos diretos ou indiretos sobre os seres vivos e as atividades humanas. A nossa Constituição afirma que cabe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. O artigo 225 incumbe ao poder público definir os espaços territoriais a serem protegidos. Nem toda a área protegida é uma unidade de conservação. As unidades de conservação reguladas pela legislação do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a lei do SNUC, são divididas em dois grandes grupos, as unidades de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de sustentável. Outras áreas, por exemplo, uma APP, uma área de proteção permanente, são reguladas pelo Código Florestal, o Código da Vegetação. E essas áreas são áreas que são localizadas em áreas que têm algum tipo de risco, dentro de propriedades particulares de perda de serviços ecossistêmicos. Como, por exemplo, nascentes, beiras de rio, em que essas áreas visam proteger o solo, proteger a vegetação e proteger a água. Chegou ao STJ o caso de uma moradia construída sem licença do órgão ambiental em área de preservação permanente e às margens do rio Paraná. Em decisão monocrática, o ministro Og Fernandes destacou que as leis brasileiras protegem as áreas de preservação, que cumprem um papel importante na preservação do ecossistema e protegem a biodiversidade. Por conta disso, foi determinada a demolição do imóvel, a desocupação do terreno e a apresentação de um projeto de recuperação da área degradada. Os empreendimentos imobiliários, que são feitos sem o licenciamento ambiental ou sem atender às exigências ambientais, que devem ser prévios ao empreendimento, prévios à construção. Então, quando isso não acontece, nós entramos com uma ação e pedimos para o juiz determinar o cumprimento daqueles requisitos de maneira a proteger o meio ambiente. Este especialista afirma que é preciso equilíbrio nas decisões quando se tem nativos na região que se torna protegida pelo Estado. Você fica de um lado pessoas que defendem de uma maneira muito exagerada e muito fechada e do outro aqueles que querem o desenvolvimento a qualquer custo. E a gente precisa conseguir chegar nesse meio termo, nesse equilíbrio. Mas aí se chega uma pessoa com uma visão de ambiente, que acha que o homem é o degradador de tudo e quer isolar esses povos do processo, aí você não vai conseguir ter de fato um desenvolvimento sustentável. Você vai ficar numa zona de conflito e aí você não vai avançar. Por outro lado, o crescimento desordenado das cidades fez com que a especulação imobiliária se tornasse uma das maiores ameaças ao meio ambiente. Provocamos loteamentos. Ah, quisemos porque tem dificuldade de moradia. Então precisamos abrir novas áreas de moradia. Mas abrir mais áreas de moradia, qual é a nossa avaliação sobre o impacto dessas novas áreas que vão ser impermeabilizadas, que vai se botar asfalto, vai se botar cimento, vai diminuir a infiltração de água. Então a gente tem que começar a conseguir entender melhor essas relações de causa e consequências das nossas atitudes. Projeção de 10 bilhões de pessoas para 2056. Nós estamos falando aí de pouco mais de 30 anos. E se a gente tiver esse modelo de ocupação e essa falta de respeito com as áreas protegidas, que na verdade são patrimônios da coletividade, eu não sei o que vai acontecer.